Jornal da Manhã. Você, você é o artista. Pra representar esse gênero musical que desde a década de cinquenta pira, não só os mais novos, mas todas as gerações, a gente convidou a banda Sorocabana, banda Midnight Rock, quem tá aqui com a gente é a Lu Caroline no vocal, Jefferson Gonçalves no violão dobro, Théo Queiroz no violão e o Klaus Estran no baixo e também vocal. A gente tá falando de violão, violão dobro, na verdade a banda, ela é elétrica, mas hoje aqui até pela estrutura que a gente tem no nosso estúdio pra fazer o som ao vivo, eles vieram na roupagem acústica. Começar pela Bela, Lu Caroline. Lu, chega mais perto do microfone e fala um boa noite pra galera que tá na audiência. Boa noite, boa noite, galera. Feliz dia do rock. E vamos nessa, né? Vamos nessa. E você tá gravando aqui, eu até vou apertar o rec, mas não precisa, porque daqui a pouco, quando vocês saírem do estúdio, é só acessar youtube ponto com barra na noite online, a entrevista da Midnight Rock vai tá lá no nosso canal no YouTube, então pra você que tá ouvindo a reprise, agora são onze e dez, viu rapaz? Um beijo pra você, se você for loira, gata e tudo mais. Bom, conversar com o Jefferson, Jeff, você é um cara que me atura toda semana lá no hangar, com a nossa gravação do Na Noite TV, pra quem não sabe, quem é que consegue aquele áudio maravilhoso das bandas que tocam no palco do hangar, não só quando tem gravação do Na Noite, mas também nos dias de quarta a sábado, com show em dobro no sábado, é você, você é engenheiro de som, pode se dizer assim, ou é mais músico, Jeff? Eu estudei, eu estudei engenharia de áudio na Iatec, no Rio de Janeiro, e tá, mas eu sou músico também, assim, eu estudo. Claro, né? Com somatório, faz alguns anos já. E é melhor no fone de ouvido ou com a viola na mão? É melhor com a viola, viu, às vezes. Ah, então eu posso esperar que o cara tira um baita de um som, na noite tem a sorte de ter o Jeff como técnico de som lá, tirando um baita som do hangar cinquenta e um, aproveitar mandar um abraço pra Paulinha, pra Bruna Gil, pra todo mundo, Marcelo, Marco, todo mundo lá do hangar. Conversar aqui também com o Klaus, Klaus, a gente vetou o seu baixo, cara, você ficou meio deprimido, boa noite. Não, não tem problema, e aí Tiago, beleza? Fala galera da IPA. Ah, fala um pouquinho mais longe do microfone, tá ótimo. Boa noite, então, nesse dia do rock, né? Feliz dia do rock pra todo mundo que tá ouvindo aí, pá, é, puta cara, eu tô meio triste, né? Tô sem meu companheiro aqui, meu filhinho. Mas vamos fazer um som de qualquer jeito. Mas vamos fazer um som, claro. Nem que seja pra bater palma, a gente bate palma e faz barulho. Tamo junto aí. Muito legal, rapidinho com o Théo Queiroz, e aí Théo, maravilha? Pô, boa noite aí todo mundo. Boa noite, você é o cara que tem o visual de que saiu de um ônibus lá da década de setenta, voltando do, voltando do estoque, tá até meio sujo de lama aqui. O visual é pra homenagear o dia do rock, cara? Isso aí. Ou é a vida que é um grande rock and roll? É a vida, tem que levar assim, né? Tem que levar assim, maravilha. Prepara o microfone, Lu, pra gente fazer a abertura, eu pedi Guns N' Roses, pode ser? Pode, pode ser. Anuncia a música. Vamos lá, de Sweet Shadow Mine. Gostei, aumenta o volume, treze de julho, dia mundial do rock. She got a smile that sings to me Reminds me childhood memories Where everything was flashing bright blue sky And now and then, when I see her face She takes me away to that splash, oh please And if I stare too long, I'll probably your back in dive when I tours you take me down and cry Oh, 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 sea shine of mine Sweet love of mine Onde nós vamos? Onde nós vamos? Onde nós vamos? Os cantores tem todas as frescuras, não pode tomar água gelada também nunca, né? Não é frescura, viu? Theo, pega o controle aí pra mim, beleza, maravilha. Eu vou ligar um pouquinho o ar que tá quente pra burro aqui. Pra você que tá aí fora do estúdio, pode até dar um pouquinho a menos, mas aqui dentro tava em 30 graus. 11 e 15, a Midnight Rock surgiu há quanto tempo com essa proposta mesmo de resgatar grandes clássicos? Conta pra gente aí quem tiver a vontade. Ó, a Midnight Rock tá aí faz uns dois ou três meses, a proposta era realmente fazer um rock'n'roll mais clássico e pegar umas coisas um pouco diferentes, pegar um pouco de Peter Frampton também, sabe? Break on the Rules. Oh, sim. Muito legal, muito legal. Pegar uma parte do clássico que não tava sendo tão feita assim, né? Que tinha muito a região que o Votrantim, Sorocaba, uns 10 anos atrás e acabou ficando pra trás até pelo viés das músicas novas que chegaram, né? Mas a banda tá resgatando esses sons. Lógico que nunca deixou nessa veia mais pop também, um pouco do Guns, o Purple, as coisas que chamam a galera também. O Purple é pop agora. Os caras tão no disco, né? Não, cara, mas você tem que ouvir, né, cara? Que um Smoke of the Water sempre vai ser uma coisa que chama a galera, né, meu? Com toda certeza. Era brincadeira, pô. Vamos fazer o Deep Purple, então? Pode ser? A próxima anunciou, a gente tem que soltar um pop rock pra você. Dia do rock é assim, bicho. É assim que se faz. Dentro do rock é assim, bicho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem quiser acompanhar o Jeff e toda a rapaziada lá do Na Noite TV É só colar amanhã a partir das sete horas da noite No Hangar 51, amanhã a banda manda o clube Fazendo um rock and roll, um folk rock Vai ser bem legal Lu, você quando trombou os caras e topou fazer uma banda Foi a primeira oportunidade de banda Você já vem do rock com outras bandas Eu digo isso porque assim Uma mulher no meio de um monte de macho É chato, né? Os Karateida É a Rota, é mais ou menos por aí ou não? Ah, é mais ou menos por aí Eu vim de outras bandas também Cantei um pouco de pop rock Também canto um pouco de pop Então já vem uma coisa Vem evoluindo Vem evoluindo Achei que ela ia falar que ia dar e caindo Aí a gente tem que ir aqui Não É que eu venho de outros gêneros musicais também Mas isso é importante, né? Sim Ter essa experiência Sim, é muito bom pra você estar conhecendo Novos gêneros musicais Por quê? Principalmente pra quem é cantora, né? Então você pegar uma música rock and roll E você pode deixar a sua cara, né? Força, hein? Fora essa garganta É o que mais cansa? Também O que você acha difícil da gente fazer aqui ao vivo? Que daí a gente já faz agora Difícil? Van Halen Van Halen? Van Halen é alto, né? Os irmãos lá, eles abusavam Mas as mulheres têm uma certa vantagem É, o Dura é verdade Homem cantar Van Halen é meio difícil Agora a mulher é mais fácil Tem que apertar bem a calça disso O cara dá aquela puxada e aí sai Vamos de Van Halen Banda Midnight Rock pra vocês Ha! Ha! There's a time and place for everything For everyone We can push with our mind But nothing's gonna come Oh no, nothing's gonna change And if I ask you not to try Oh, could you let it be? I wanna hold you and say We can't run this way Tell me one go, one go Oh, I trust you heard me say I can't stop loving you No matter what you say or do You know my heart is true Oh, I can't stop loving you You know my heart is true You can't change this time Oh, I remember Oh, I remember And only try Only to surrender I can't stop loving you No matter what I say or do You know my heart is true Oh, I can't stop loving you Love songs Brincadeira, onze horas e vinte e um minutos Você está aqui na Ipanema Noventa e um vírgula um FM A banda Midnight Rock aqui com a gente No vocal Alu Carolini Jefferson Gonçalves Tel Queiroz Klaus Stram E vocês estão nessa formação de quarteto Ou tem teclado também Como é que é Ou essa é a formação full Conte mais pra gente, Jeff Você está falando pouco Então, essa é a nossa formação completa Hoje Da Midnight Rock A gente conta com recursos Pra Como Substituto do teclado, na verdade Vocês usam um sampler Os samplers, isso É pra diminuir o tempo Porque é difícil a gente conciliar tempo E a banda, assim, junto, né Então a gente usa os VS Pra não precisar estar comunicando mais alguém Pra vir ensaiar e tal Até porque sai mais barato Apertar o play Do que contratar um ser humano Que bebe na sua consumação Racha o seu cachê, né Eu tive Tive uma experiência muito legal Conheci um cara Fantástico Chamado Murilo Augustos Inclusive vai estar tocando No dia 25 Se eu não me engano No Holy Ship Bar do Claudião O cara é One Man Band Toca sozinho Bateria Gaita, assim Tudo pendurado Aí eu perguntei pra ele Como é que surgiu isso Ele falou Cara, foi a necessidade De pagar as contas Então eu falei Cara, quer saber Eu não vou dividir com mais ninguém Vou sozinho Se eu me atrasar Sou eu sozinho Se eu quiser ensaiar Sou eu sozinho É mais ou menos por aí Banda é um casamento Né, cara Assim, a complicação Que a gente teve Foi a dificuldade De achar pessoas Pra fazer O teclado pra gente Então, assim Infelizmente Tem poucos músicos Que fazem O nosso Bem feito, né É, bem feito É uma raça rara Esse foi Assim, ó O que rolou mesmo Entendi Você tá me dizendo Que tecladista É igual pediatra Tá em falta Não acho em lugar nenhum Você pode correr atrás Que não vai achar Bom, vamos fazer mais um som O que que a Mini Night Rock Preparou nesse Nesse treze de julho Dia Mundial do Rock Manda aí Lu, você anuncia pra gente E a gente faz mais um trechinho Dá pra gente jogar Tocar Skid Row Skid Row? Vambora Anos oitenta Anos setenta Anos oitenta Em alta aqui no nosso quadro Você é o artista Se inscreva no nossoировать Vem com a gente E ativa Transcrição no nosso Adidas E ativa E ativa I've been the picture of what days go by When love you lie, you will make me see And you will have to tie it to your eyes So when I knew what you were there for me That every time you were there for me Remember yesterday We all can hand in hand Love, let us hear the sound I'll remember you I drew the sleepest night To every end of the day Love, let us hear the sound I'll remember you Na noite, Ipanema Onze horas e vinte e sete minutos Estamos de volta, começando a última meia hora do seu Na Noite, Ipanema Nesta segunda, dia treze de julho Eu sou o Tiago, junto comigo, Luizinho Rodrigues Você liga pra cá, faltam apenas dez minutinhos pro sorteio Do ingresso pro show do Gabriel O Pensador Dia vinte e quatro, na Toca do Leão Liga pra cá, dois um zero dois zero três noventa e um Lembrando que você também concorre a um super quitão Do Carrorama Fleet O Carrorama Fleet é a tecnologia de controle pra sua frota A maneira mais inteligente, reduzir custos Por falar em frota de veículos Manutenção de automóveis Tem o nosso Posto Bremen O Posto Bremen, se você tá meio pendurado Nas contas, o Luizinho Rodrigues Pode falar com propriedade disso, né, Lula? Lá, troca de óleo em três vezes no cartão É boa, hein? Ajuda, né? Tudo bem, custa mais ou menos o quê? Uns cento e cinquenta pra trocar óleo Se trocar filtro e tudo mais Três de cinquenta não dá, hein? Tá, dá pra aguentar Se pagar em dia dá, né? O Dureka não atrasou o pagode aí, não adianta, né? Atrasar cinquenta no cartão pode se matar também Abandona e quebra o bicho Voltando aqui pro nosso quadro Você é o artista, a banda Midnight Rock Aqui com a gente No vocal, a Lu Caroline Ela que tá trazendo vários sons bacanas Tem dois aqui pra gente fechar o nosso repertório Jefferson Gonçalves Agradecendo mais uma vez a presença Ele que tá no violão aqui E é o meu grande técnico de som Lá do Na Noite TV Toda segunda-feira, dez horas da noite Aliás, acabou, né? Acabou Agora às onze O programa inédito dessa semana Décimo programa Décimo segundo programa da nossa temporada O Jefferson responsável pelo todo o sistema de som lá É bem legal Theo Queiroz aqui no violão E o Klaus Stran Rapaziada, quem quiser ver vocês ao vivo Vocês me falaram que a oportunidade é esse final de semana É isso, Klaus? Pois é, sabadão A gente vai fazer lá o almoço no hangar A partir das Não meia de? Uma hora Uma hora A partir da uma hora e seremos lá então No hangar cinquenta e um Com muito clássico, né Lu? Opa Vai fazer arrebentar lá o dia mundial do rock Vai segurar a semana inteira Vamos ver, né? Mais ou menos? Ou vai tocar muito de purple Muito pop rock, né? Que isso Eu vou ter que hidratar bastante É, vai ter que ser mesmo, com certeza Bom, gente Eu vi aqui no repertório de vocês Não podia não solicitar esse som Som que acompanhou a minha época de ginásio Eu lembro de estar na sexta série E esse som tocava muito No tesão da América Lembra, Luizinho, do tesão? Então For non blondes What's up pra vocês? Esse é o Na Noite Ispanema O que é o Na Noite? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ia falar Pink Floyd Não ia, não ia Ó, a banda Midnight Rock é essa aqui? Não, Midnight Club A última vez eu não achei a banda aqui que tava ao vivo E não dá pra culpar, gente Essa aqui não é a banda Midnight? Não, não é, né? Não, a gente vai ativar a página hoje Ah, que legal! Então você ouvinte Quando você tiver a sua paciência Pra voltar da moral pra esses caras Cê fica à vontade A banda Midnight Rock Sabe por quê? Que a gente vai tirar nova foto hoje Ah, entendi Da banda, nova formação É, se deixar o Theo ali Espanta até o mosquito Brincadeira, Theozinho Ó, começa por você Quer mandar um abraço pra alguém Que tá na audiência e tudo mais? Opa, mandar um abraço aí Com meu pai, minha mãe Que tão ouvindo? Tão ouvindo Retiro que eu falei sobre o Theo Como é que é o nome da sua mãe? Tereza Dona Tereza, um beijo pra senhora Parabéns pelo talento do filho Pra eles e pra quem mais? É, mandar Todo mundo aí que tá ouvindo aí Curtindo o som Maravilha Klaus, obrigado, viu? Pela presença, cara Eu que agradeço pelo convite Eu quero mandar um abraço Pra minha esposa, a Karen E pra todo mundo que curte Rock'n'Roll Mundial do Rock Mundial do Rock Meu, que não morra essa música Que é boa Boa pra caralho É, isso aí Boa, boa, gostei E você, Jeff Até amanhã, cara Obrigado Quer mandar um abraço pra quem? Eu quero mandar um abraço Pra minha família, né? E também É, agradecer aí O patrocinador Maninho Instrumentos Desculpa eu falar aqui agora Não, tem que falar Maninho Instrumentos É, ele patrocina Nossas Cordas aqui da banda E... É A do Klaus não Só a de violão Que cara miguelão, hein? Ô, Maninhos Pô, ajuda a gente aí, cara Maninho Instrumentos Lá fica na Comendador Wetter Hum, o telefone do cara É o nove oito oito Vinte e nove Zero oito oito sete Nove oito oito Vinte e nove Zero oito oito sete Maninho Instrumentos Musicais Ajudar com corda Já, já, já é um Já é singelo Mas é de coração, né? Com certeza Podia tá matando Podia tá roubando Mas tá patrocinando a Midnight Tá certo? Lu, um beijo pra você Quer mandar um abraço pra quem? Queria mandar um beijo Pros meus pais Que tão acordados até agora Pros meus pais Minha irmã Que também deve estar ouvindo Minha família Meu namorado Que acabou de dormir Que ele vai acordar cedo Amanhã O Fernando Um beijo pra todos vocês Como é o nome do namorado? Fernando Fernando, amanhã você ouve, tá? Beijo, gata Valeu Valeu Ó, pra gente terminar Eagles Hotel Califórnia Banda Midnight Rock Vamos nessa Três, quatro Três, quatro Três, quatro Tchau 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 Tchau. 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 Na noite, Ipanema.